Oi Ciane, tudo bem? Olha, realmente, definimos, estamos voltando para o Paissandu, estamos voltando para Belém do Pará, feliz, todos sabem o carinho e a gratidão que eu tenho ao Pará em função da minha carreira, em função dos meus trabalhos, e naturalmente, feliz por estar voltando para o Paissandu. Eu, mais do que nunca, vejo um momento de dificuldade, mas nada que nos deixe desesperadamente preocupados. Nós vamos em busca do nosso objetivo, do objetivo do clube. Quero agradecer a todos da direção do Paissandu, que mais uma vez nos procurou para fazer esse trabalho, e a gente sabe que a hora certa é a hora que dá certo. E estou muito convicto, muito consciente, muito feliz, que nós, a partir de sábado, iremos ter, primeiro, casa cheia, que não precisa nem pedir, e, segundo, muita luta dentro do campo, muita dedicação, porque é um momento onde nós todos temos que fazer o sacrifício em função da entidade que é o Paissandu, que é esse grande Paissandu. Feliz pelo retorno, feliz por encontrar com todos a partir de amanhã. Um abraço.